MÚSICA MÚSICA É isso aí galera do Crazy Shake, estamos aqui mais uma vez no Autódromo Internacional de Curitiba Pra mostrar pra vocês mais um evento, um evento Crazy, segunda etapa do Campeonato Paranaense de Arrancada de 2009 Vamos acompanhar o andamento Excelentes imagens Olá pessoal, esse é o programa Crazy Shake, trazendo as novidades do automobilismo pra vocês Patrocínio Cideraço, o supermercado do aço Senta na poltrona e se segura, que é hora da velocidade Um vício da cidade, não vem Obrigado Vem vindo sobre nós A noite cai no coração da cidade Pulsa pela rua Sangue frio pra disparar Sem encoxar a parada pornográfica, piada Isso aí não dá pra ir pro programa Vem falar palavrão Vem dançar, pelo amor de Deus Dançando, pesado Galera do Crazy Shape Estou aqui com três tigres tristes Galera do Crazy Shape Agora estou aqui com três integrantes do programa Eles foram indicados pela comissão julgadora da Força Livre Como os melhores humoristas aqui do autódromo E estão aqui classificados por ordem de quem contou a melhor piada Vamos ver Vamos saber as piadas que eles contaram Pra ver se eles mereceram as colocações que eles obtiveram Vamos falar aqui com o Alexandre Filipe Carneiro Tirou o terceiro lugar aqui no autódromo E Alexandre, por que você acha que ficou em terceiro? Ah, porque a piada pelo jeito não foi tão boa quanto eu imaginei Conta a piada aí pra galera A piada é a seguinte Vocês sabem me dizer qual que é o único carro que sabe dizer quando vai chover? Não sabe? O céu tá preto! É isso aí galera A piada é boa, é boazinha até Estamos aqui com o Ferpa Fernando em segundo lugar aqui no campeonato de piada da Força Livre aqui no autódromo E daí Ferpa, por que você ficou em segundo lugar? A minha piada, eu não sei se dá pra contar nesse horário Porque é uma piada suja e pesada Piada suja e pesada O elefante cão na lama Terminou essa piada? Então beleza galera É por isso né Essa piada eu acho que foi pior que a minha Acho que ele deveria ficar em terceiro e eu em segundo O negócio é vocês inverterem os papéis Estamos aqui agora com o primeiro lugar Anderson Pimenta Anderson Pimenta Qual a piada que te modificou assim, que te deixou em primeiro lugar? Piada no gato Como que é pra tirar o leito do gato? Você sabe? Tira o pires Essa foi muito boa galera É isso aí, aposto que foi a vó dele que contou pra ele Ahahahah Ahahahah Anos de experiência no mercado, aços especiais para máquinas, moldes, matrizes, autopeças, implementos agrícolas, equipamentos industriais e mecânicos. Atene qualquer quantidade, cortados e sob medida. Visite nosso site ou ligue e confira. 3264 3068. Festa termina, quero ver quem vai dançar até o fim da festa. Quero ver quem vai parar depois que a festa terminar. Quero ver. Eu quero ver quem vai dançar. Quero ver. Quero ver quem vai dançar. Quero ver. Quero ver. Quero ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A mudança vem de ver as mãos A mudança vem de ver as mãos Sideraço Supermercado do Aço Maior estoque do Paraná 30 anos de experiência no mercado Aços especiais para máquinas Moldes Matrizes Autopeças Implementos agrícolas Equipamentos industriais e mecânicos Atenem qualquer quantidade Cortados e sob medida Visite nosso site ou ligue e confira 3264 3068 Música 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 A CIDADE NO BRASIL 3, 910, meu carro é de 903 quilos, faltou peso, faltou peso, faltou peso, faltou peso. Turbo C, estamos aqui com mais um piloto da categoria Turbo C, tem cara de piazinho, e ele foi desclassificado por irregularidade, o que aconteceu? Aconteceu que o mínimo de peso na categoria é 910 quilos, meu carro deu 902, daí essas passadas que eu dei com o carro com menos peso, daí foram canceladas, daí eu fui desclassificado a categoria, mas o menor tempo de pista da categoria foi o meu, só que como está irregular não posso fazer nada, daí fui desclassificado sem problemas. Beleza, mas então vê se capricha na alimentação aí, para não ser desclassificado na próxima etapa, né? Você vai comparecer aí no evento? Com certeza, na próxima etapa vamos estar acelerando aí. Então beleza, o Crazy Shake vai ver aqui se consegue algum patrocínio aí para arrumar um arroz, feijão, sei lá. Beleza, pode deixar, obrigado. Eu vou ficar esperando o patrocínio então. Opa, beleza, então. A gente também está esperando esse patrocínio, na verdade, meu amigo. Não é fácil, mas é isso aí. Beleza, obrigado. A gente também está esperando o patrocínio, na verdade, meu amigo. A gente está esperando o patrocínio, na verdade, meu amigo. A gente está esperando o patrocínio, na verdade, meu amigo. Com versão VHS para DVD e edição de vídeo é na Crazy Shake Lan House Matheus Leme 3380, São Lourenço, telefone 3024 1580 É isso aí galera, Crazy Shake Lan House, melhor Lan House de Curitiba Qual a emoção amigo? Muita adrenalina? Muita adrenalina cara, demais Qual o tempo esperado para essa arrancada? 12 e 1 Se você está gostando do programa e quer aproveitá-lo para divulgar a sua atividade Entre em contato através do telefone 3024 1580 e participe dessa festa Um theintenando A p senior"... Ah, tchau! Um oitv bee de ou mais josé Um oitv Beulich Vou oitv O que é isso? Então, estamos aqui com mais um piloto que fez um monte de zerinho ali, acabou com o pneu do carro. Qual é o que que te leva pra fazer isso com o carro, meu amigo? Ah, adrenalina, né, cara? É o jeito, né, cara? A gente gosta da brincadeira aí, né? Mas você não tem dó? O que que acontece? Não tem dó, o carro é pra isso mesmo, né, cara? Estamos aí, né? Já foi programado pra destruição. Pra destruição, foi montado pra isso mesmo, pra dar uns 360. Mas você esquentou o pneu lá na Avenida Bateu ontem ou não? Não, né, cara? Na rua não anda, né? Manobra é na pista mesmo, né? Autódromo é feito pra correr no lugar certo, com responsabilidade. Opa, tá certo aí. Galera não pode fazer isso na rua, não. Com certeza. Vem se divertir no autódromo, querido telespectador. Falou, cara, até mais. Não sobra nada. Não tem dó mesmo, né? O que aconteceu aí? Caiu a roda? O que foi? Quebrou a ponta desse, mano. Ou não apertou o parafuso direito? Não, caiu o eco inteiro, velho. Vem, geral. Vem, geral. Vem no gás, geral. Vem no gás, geral. Chama aqui, ó. Como vocês viram, até arrebentar o pneu. Vem, geral. Vem no gás, geral. Vem no gás. D'Almo de Abreu Ele é um piloto muito bom de arrancada E daí D'Almo, o que você achou dos campeonatos de arrancada? O campeonato aqui no Paraná é sempre muito bom, muito bem organizado Na minha opinião, um dos melhores do Brasil E a gente está aí, na categoria que eu ando, é uma categoria Turbo C É uma categoria carro de rua, para tirar os carros de racha de rua para mim para a pista É um carro montado, então a gente está aqui para a briga é por pouco E qual é o modelo que marca que é o carro? É um Gol, é um Gol 89, com um motor bastante restrito É o regulamento, tem que seguir o regulamento É um carro com aproximadamente uns 400 HP E todo mundo é igual, então é na tocada, na reação, a gente está aí na luta E qual é a posição que você tirou aí hoje? Segundo lugar Segundo lugar, e quanto tempo você fez? O tempo de 0 a 400 metros do gol foi 12,8 dessa vez E quanto você pegou de velocidade? 195 por hora Meu Deus, é um galeto Então beleza, brother Obrigado, boa sorte aí para as próximas entrevistas Você conhece o programa Crazy, não? Não conheço Então aqui é um DVD para você se divertir lá na tua casa Tá jóia Beleza? Valeu É de volta, bravo Tchau, louco É fantástico Na tua tela eu vejo o beijo Vendendo o futuro que não tem Audiência Na tua cela o teu desejo Invejando o futuro de alguém Pega o próximo E eu aqui desconfiando Desse plano que te tão tramando E eu aqui desconfiando de você Pra quem você torceu? Pra quem você torceu? Pra quem você torceu? No dia da assassina É Pra quem você torceu? Pra quem você torceu? No dia da assassina Pra quem você torceu? Brasque 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 Cideraço Supermercado do Aço Maior estoque do Paraná 30 anos de experiência no mercado Aços especiais para máquinas, moldes, matrizes, autopeças, implementos agrícolas, equipamentos industriais e mecânicos Atendo em qualquer quantidade, cortados e sob medida Visite nosso site ou ligue e confira 3264-3068 Vá 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 E esse chão pra dormir e ir A ser de dor pra nascer e a concessão pra sorrir Por me deixar respirar, por me deixar existir Seu dia Vocês acabaram de acompanhar mais um evento crazy Aqui no Autódromo Internacional de Curitiba Não esqueçam de acessar o nosso site E aquele abraço Conversão VHS pra DVD e edição de vídeo É na Crazy Shake Lan House Matheus Leme 3380 São Lourenço Telefone 3024 1580